Eu acho que esse Masters tá sendo um campeonato com mais nível internacional. É um campeonato com Wesley Pereira, da Clutch Esportes. Como ele está dizendo, não é CS. Oi, todo mundo. Posso perguntar minha pergunta em português para o Hit? Não. Vá. Ok. Hit, essa é pra você. Vamos lá. Alguns dias atrás, o Vixen tinha falado sobre o in-house que vocês tiveram a oportunidade de jogar com outros jogadores aí da região. E saindo um pouco disso, perguntaram a questão dos treinos. Vocês têm conseguido marcar treinos para que vocês conseguissem se preparar da melhor maneira possível para esse Masters? Com certeza. A gente vem treinando muito aqui na Europa, desde que a gente chegou. Tivemos, acho que seis dias de treino, mais ou menos, contra todos os times da Europa já. E é isso. Acredito que a gente tá saindo bem nos treinos e que a gente vai dar o nosso melhor no campeonato. Essa próxima pergunta vai ser do Diego Santos, do VLR.gg. Eu tenho uma pergunta para o Hit. Então, quanto você acha que o nível do Brasil tem melhorado desde o Reykjavik? E o que você traz para mostrar isso? Hit, como é que você acha que o nível das equipas brasileiras evoluiu desde o último campeonato em Reykjavik? E o que é que vocês vão trazer para mostrar a competição? Eu acho que, como o pessoal já falou também, já vejo muito pessoal falando, que o nível que a gente tá aqui no Brasil, que a gente tá trazendo, na minha opinião, tá sendo melhor que do passado. Eu acredito que, para o Brasil ter competido na Islândia, meio que a gente deu a entender um pouco mais o jogo e ver como que funciona as coisas aqui. E qual a última parte? Desculpa. O que foi a segunda parte da pergunta? Pode repetir a segunda parte da pergunta? E como é que a sua equipa vai mostrar que o Brasil melhorou? O que vão trazer para a competição? Acho que o improviso. Nosso time tem muito improviso e a gente se dá muito bem nisso. Já acho que a equipe da Havan, eles têm um estilo mais tático e é muito bom. São duas coisas diferentes, dois estilos diferentes. E é muito bom para o Brasil. Acho que a gente vai sair bem aqui. Essa próxima pergunta é para o VK Heat, do VLR.gg. Sendo que a equipe foi novamente formada e vocês entraram na competição há pouco tempo, como é que é a sensação de provar os outros errados? Eu acredito que a nossa equipe tem muito pouco tempo, mas que a gente tem grandes jogadores de outros times e a gente se deu bem por causa disso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Posso perguntar a pergunta direto em português? Por favor. Rit, essa pergunta é para você, obviamente. Eu queria saber como que você está vendo o nível competitivo desse Masters e se você acha que vocês estão bem preparados para se apresentar? Eu acho que esse Masters está sendo um campeonato com mais nível internacional de todas as equipes do campeonato. Acho que vai ser com mais times de todas as regiões. E no campeonato, estou com uma expectativa muito boa. E é isso. Fechou. Valeu. Vamos começar com o Lucas Girardi, do ESPN Esports Brasil. Vou fazer a pergunta em português, ok? Rit, queria saber de você, Manu. Como você acha que vai ser esse primeiro jogo contra a Envy? E também que você falasse um pouco do seu estilo de jogo, né? Porque aqui no Brasil, pelo menos, a gente vê você fazendo bastante uso da Operator. E eu queria saber como que você acha que esse seu estilo de jogo vai funcionar contra os times internacionais? Aqui na Europa, a gente vem treinando muito nesse estilo de jogo como a gente fazia no Brasil. E vem dando certo nos treinos, já estamos experimentando esse estilo de jogo. E eu acredito que contra a Envy vai ser um jogão. O pessoal da Envy são muito experiente, jogadores muito bons. E não mais é isso. Obrigado. O question for Heat kind of follows up on the improvement of Brazil as a region in Valorant. Um, we're seeing two, you know, different teams represent here in Berlin than we did in Iceland. Uh, when it comes to the overall improvement of the region, it's, it's clear that Brazil is, is diverse and quite strong when it comes to the game. In terms of motivation, are you here to represent your region and show that Brazil can hang with the rest of the world? Or is it more that you personally want to show that your team is one of the best? Em termos de motivação para este campeonato, vocês chegaram para, apesar de agora em Berlim serem dois times diferentes do que foi em Reykjavik, vocês querem mostrar na mesma qualidade do Brasil enquanto região? Ou mais, dar provas da sua própria time? Eu acho que a gente está aqui no campeonato para jogar o nosso jogo, eu acredito que não importa isso, acho que a gente não coloca um peso atrás disso, tipo, de representar melhor que os times que vieram na Islândia e jogaram, acho que a gente não pensa dessa forma. Eu acredito que é isso. Passa a próxima fase, que vença esse grupo, que outra time é que acha que também vai passar? Desculpa? Outro time que também passará a próxima fase. Do nosso grupo? Sim. Talvez a Envy. Ou... A crew. Maybe Envy. A crew. A crew. Eu acho que o Vivo vai fazer isso, além disso. Depois da coletiva, o Hit postou no seu Twitter que se expressou um pouco mal em algumas perguntas e comentou que jogar é muito mais fácil do que dar entrevista. Também falou que vai treinar para dar entrevistas e que às vezes não fala muito do que está pensando. Mas e aí, o que vocês acharam das respostas do Hit? Deixa sua opinião aí nos comentários, deixa também aquele like, se inscreve no canal para não perder nada e até o próximo vídeo. E se você assistiu esse vídeo até o final, para eu saber que você realmente assistiu até o final, comenta aí também quem você acha que vai ganhar esse Masters Berlin. Tchau, tchau. Tchau, tchau.